Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, está tudo tão bem como diz para que é que o Governo quer os nossos subsídios de Natal? O que é que vai acontecer efetivamente ao subsídio de Natal, Sr. Ministro? Era a altura de aproveitar esta oportunidade e, porventura, apontando os números frios de que gosta de falar, nos dar conta, dar conta ao país, dar conta à Câmara do que é que vai acontecer ao subsídio de Natal dos portugueses. Esta era a sua oportunidade. Era a sua oportunidade também de nos dizer e esclarecer o que é que o seu Governo está a negociar com o Dr. Passos Coelho relativamente à taxação do trabalho. Porquê é que esta é a orientação dominante da política deste Governo? Porquê é que este Governo escolheu os desempregados como os culpados da crise? Porquê é que escolheu cortar no subsídio de desemprego, humilhando os desempregados, culpando-os por esta crise? Era também a oportunidade, finalmente, Sr. Ministro, de dizer e de explicar porquê que o Sr. Primeiro Ministro veio aqui embandeirado no último debate quinzenal com investimento público e, afinal, o seu Governo mete o investimento público na gaveta. Esta era uma oportunidade única para o seu Governo e que o Sr. Ministro acabou de perder. Muito obrigada.